Bom dia, bom dia, bom dia, sexta-feira brava, sexta-feira brava. Mil folhas, puxei 115, 64, 88, vou cortar a fórmula 4, hein? Puxãozinho de ar, olha aí, coisa mais linda. Coisa linda, hein? Que coisa linda. Opa, não vou virar o sarrafo não, hein? Não, vou virar o sarrafo. Tá muito caro, o sarrafo tem que durar ao menos dois anos. Agora eu vou dar uma repilada aqui, ó. Dá uma repiladinha aqui. Vou pegar ele aí, ó. Ó, atenção. Agora o que que eu passo? Menos 31.8. Esse aqui já vai sair prontinho. Carrega muito menos peso. Sentiu em saudades. Sentiu em saudades. Vou na rua aqui. Vou na rua aqui, né? Obrigado. 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 Já achei.